Quando eu trombo ela no rolê, é maior loucura Ficar assanhado e me faz perder a postura Porque ela é faixa rosa, eu sou faixa preta Se nós dois se vê, é certo mais tarde, é treta Quer curtir o rolê? Vem que hoje vai ter Brota na minha base, eu vou proporcionar Prazer, tu quer curtir o rolê? Vem que hoje vai ter Brota na minha base, eu vou proporcionar Ela é malvada, safada, delícia danada Quando solta o pitch, ela sabe jogar Ela é malvada, safada, delícia danada Quando solta o pitch, ela sabe jogar Ela é malvada, safada, delícia danada Quando solta o pitch, ela sabe jogar Ela é malvada, safada, delícia danada Quando solta o pitch, ela sabe jogar Quando eu trombo ela no rolê, é maior loucura Ficar assanhado e me faz perder a postura Porque ela é faixa rosa, eu sou faixa preta Se nós dois se vê, é certo mais tarde, é treta Prazer, tu quer curtir o rolê? Vem que hoje vai ter Brota na minha base, eu vou proporcionar Prazer, tu quer curtir o rolê? Vem que hoje vai ter Brota na minha base, eu vou proporcionar A Bela é malvada, safada, delícia danada Quando solta o pitch, ela sabe jogar A Bela é malvada, safada, delícia danada Quando solta o pitch, ela sabe jogar A Bela é malvada, safada, delícia danada Quando solta o pitch, ela sabe jogar A Bela é malvada, safada, delícia danada Quando solta o pitch, ela sabe jogar Prazer, tu quer curtir o rolê? Vem que hoje vai ter